Vou ficar ali, vou ficar ali Sim, amanhã, eu te encostei Encostou, encostou E aí já vou trabalhar com ele Rosta 53, 54, Johnny, do Santos 55, do Lucas Paim Olha, na gurizada vai trabalhar Valeu, pra ele ver, Claudinho Agora na pegada é boa É uma boa maneira, Claudinho Agora aqui chega Vamos lá, Miguel Zimmer Agora na pegada, Leo Vassi É, Leo Vassi, Leo Vassi, Leo Vassi É, Leo Vassi, Leo Vassi Olha, naquele negócio Miguel agora vai chegar Valeu, pra ele ver Agora é boa É uma boa, é boa É sensacional Ele traz o carro até lá Vai, tá, valeu Pra ele, pra ele É uma boa Boa e boa É boa e boa Boa bandeira Vamos lá, Guilherme Paria Tá ali, todo jogo Vamos lá, Guilherme Paria Agora meu parceiro vai passando Pode ir, vamos lá Boa também Vamos lá, Guilherme Paria Vamos lá, Carlos Eduardo Vamos lá, pode atacar Luiz Ramon Vamos lá, Luiz Ramon Vamos lá, Luiz Ramon Agora na boca do vento Lá vai Luiz Ramon Agora já pode chegar João Fel Agora volta nova É a volta nova pra João Fel Agora pega Vamos lá, corta Vó, na coisa Pando da minha Até a 80 Prepara da 61 Até 80 Agora que eu quero ver Boa bandeira Vamos lá Luiz Ramon Vamos lá, Luiz Ramon Agora na pegada Lá vai Luiz Agora pode chegar João Fel Eduardo Souza Agora é a João Fel E Eduardo Souza Agora chegando Vamos lá, João Fel Vamos lá, João Fel Vamos lá, Eduardo Souza Agora no portão Vai pra ali, João Fel Vai para ali Eduardo Souza Agora pegaram lá Quer ver, agora é boa É a boa bandeira Sensacional Eduardo É pra cá, Eduardo Cadê? É o Henrique bom Não Cadê? Cadê o Eduardo? Agora pegava lá Boa, Eduardo Vamos, Eduardo Vamos, Eduardo Agora vem Heber Machado na pegada Vamos lá, Heber Agora trabalha Para a Elias Vamos, Curizada Vamos, Curizada Vamos lá, quer ver Heber Agora vem Elias Joãozinho É, Pedro Henrique é boa Vamos, agora vai trabalhando Pó, Leandro Pra fora Mandando, a somada Da córrega Agora vê Ele já destapou Jogou, mandou de nação Mandou a decora que agora veio abriu Abriu a munheca, abriu a munheca Mandando mais um, quero ver agora passou pra decoração Agora é boa Agora vai chegando pra decoração Agora vai Joãozinho Aí Joãozinho agora aí Vai virar a última volta Prepara a última volta e já vem até 80 Prepara a última volta e já vai chegar até 80 E aí Vai, vai Vem, vai Pai meu Deus Que coisa de comunidade Vamos lá cadê Cadê o fogão? Vamos lá cadê o fogão? Cadê o fogão? Cadê o fogão? Cadê o fogão? É a dona Eliane que chega É a dona Eliane que chega É a dona Eliane que chega Peguei a pegada, vamos lá, vai trabalhando pra ali, abrindo pra fora, mandando Laço, mandando a corda Agora vai ver Leocassio, agora vai Claudinho, vamos lá, Leocassio, vamos lá, Claudinho Olha a frente de Liane, vamos lá, vai Leocassio, vamos lá, se atrapalhar a volta, mas não vai atrapalhar não Ela já botou pra ali, ela já mandou de Laço, já mandou de corda Vamos lá, passou pra ali, mandou, é boa, do Bocão, é boa da Liane Vai Claudinho, vai Miguel Zimmer agora, e aí vem Leocassio, e aí vem Leocassio Agora pega lá, cadê Claudinho, cadê Miguel, vamos lá, Miguel Zimmer Pode atracar, tio Miguel, pode atracar, tio Miguel, agora é boa É a forma da academia, Miguel Zimmer, agora na pegada, cadê Léo Vossa? É, agora na pegada, vamos lá, vai ver, o John aí, agora na pegada... Única coisa que restou do porteiro aberto foi a camisa... Vamos lá, vai chegando, vamos lá, vai chegando o esqueleto da vaca... Vamos lá pra ele ver agora a pegada Saltou-se agora a janelinha, olha a frente Vamos lá, veio pra fora mandando mais um prêmio Chegando boa e boa, é a boa e boa Vou lá Guilherme, vem pra cá, tá lisudo, vem pra cá, jordando, já comi ali Vamos lá, vem pra cá, tá lisudo, vem pra cá, jordando, já comi ali Vem pra cá, calizando, olha o Luiz, vamos lá Vamos lá, o cara passou, mandou de lá, só mandou de cor, não mandaram mais pra cá Olha pra fora mandou de lá só, mandou de cor, não é boa, é boa, mandei lá, a maragata Vem pra cá, jordando, vem pegar, cacad boat agora Vamos lá, a calizando, agora pegada, aí vem tá lisudo, vou virar pra última volta Vamos lá, sai, 61 até o interior, tem cuidado, 61 até o interior Vamos lá, cachorro, que é ruim Vamos lá, vai chegando, eu falei, agora é boa É a boa, mas é boa, é boa, é a maragata, sensacional, Cezana Vamos lá, vai chegando, eu falei, vai ver, cacad boat, e Luiz, Ramon Vamos lá ajudando É, boa, boa, agora vamos lá virou a roda nas 1, João Felma agora vem do Marcos Sousa Vamos lá, vai chegando Vamos lá, Eduardo Souza Vamos lá, última volta Vamos lá, vamos Eduardo Última volta, agora chegando Vamos lá, última volta Agora o Guisada é boa Armada do João Péu 5, armada pra ele Vamos lá, Eduardo Souza pra 5 nascer O Heber vem pra 5 O Heber vem pra 5 também Vamos lá, vai chegando Agora vai trabalhando, abrindo pra fora Mandando lá, somando na corda Vamos lá, passou pra ali, mandou de lá, somando na corda Vamos lá, pode chegar agora, Elias Vamos lá, vai chegando E aí vai Elias, dá 5 voltas Agora por enquanto, vamos lá, de balão Vamos lá, vai chegando pra ali, vamos lá, branca a bandeira Aí vai chegando Elias, vamos lá, Joãozinho Agora na pegada, vamos lá, Correveu, Elias As 10 armadas somatórias É, as 10 armadas somatórias Boa armada do Heber também, é 5 armadas pra ele É 5 armadas pra ele também Vamos lá, Correveu, agora na pegada, vamos lá, Joãozinho Joãozinho vem, Pedro Henrique, lembrando que a força D tá cruzado A força D é pro pessoal iniciar Que tá cruzado A comissão pode mudar de força, viu Vamos lá, Correveu, agora na pegada Vamos lá, abriu pra fora, mandou de nação Mandou da corda, agora vê boa Bandeira Maragata, vai, Pedro Henrique Vamos lá, Correveu, Bocão, agora na pegada Ela vai, Pedro Henrique, lá vai o Bocão Vamos lá, pode chegar o Bocão na pegada Vamos lá, eu quero ver o Bocão, agora chegando É o Bocão pedindo agora, é boa armada do João Vai pra ali, Bocão, agora na pegada Vai pra ali, Eliane Vamos lá, eu quero ver agora, Bocão E Eliane, chegando, vamos lá, Bocão Vamos lá, Eliane, agora na pegada Vamos lá, abriu pra fora, mandou de nação Mandou da corda, agora vê, agora vai chegando O Bocão, agora é boa É a boa, Bodeira, vamos lá, vem pra cá Eliane, vem pra cá, Leopassa, agora vem pra cá, Claudinho Vamos lá, abriu pra fora, mandada mais uma Que o Bocão, deixa, tá, pô, jogou, Madou Vamos lá, vai chegando pra ali Vamos lá, abriu pra fora, mandou de nação Não vai adiantar nada Vamos lá, vai chegando pra ali Vamos lá,аем ali, vamos lá com ele Leopassa, agora na pegada Vamos lá, Claudinho Vamos lá, Miguel, agora Leopassa, agora na boca do Beto Vamos lá, vai chegando Branca armada da Eliane É a branca armada da Eliane Três armada pra ela Vai Claudinho agora na pegada Vamos lá, vai quer ver Miguel Vamos lá, vai chegando pra mim Vamos lá, vai chegando pra ali Vamos lá, vai pra fora, mandou de nação Mandou de NY lum norm And Rach Agora vem pra cá, Claudinho, boa É a boa, manda 5 armada 5 armada, 5 armada 5 armada, vamos lá Vamos lá, vai chegando pra ali Ali, 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 amor Vamos lá, como está, tudo certo? Vamos lá, vai chegando pra ali, abriu pra fora Mandou direção, mandou de Natal, obrigado multi-flação, vamos lá, vai chegando pra ali Abriu pra fora, mandando mais onda praholm Sensível revogar legal Já passou али, bandeira positiva Não pode chamarusham, aí vai Léo Roça agora Aí vai Léo Roça agora Quato armada Muito obrigado Música Agora é boa, é a forma, é boa Acabaca, acabaca! Passa a boi! Aqui não tem nenhum, pode abrir Aí gurizada, o responsável por esse gado é aquele cara lá, ó Vocês estão vendo o gado que tá correndo Esse é o cara, Felipe Jardim Melhor gado que tem pro cara laçar esse homem Falo pra vocês O homem é de verdade Eu tenho o breca da primeira